5 Curiosidades sobre o rinoceronte Curiosidade número 1 Quando um filhote é ameaçado por um predador, os rinocerontes adultos fazem um círculo em volta dele para protegê-lo. Curiosidade número 2 Os machos de algumas espécies podem chegar aos 4 metros de comprimento e pesar até 3,5 toneladas. Apesar do tamanho, são animais bastante velozes. Curiosidade número 3 Acredite se quiser, mas os chifres do rinoceronte nunca param de crescer. Curiosidade número 4 O nome rinoceronte é derivado de duas palavras gregas, rino, nariz, e ceros, chifre. Curiosidade número 5 Os rinocerontes adultos geralmente não têm predadores naturais, exceto os seres humanos. Me conte, o que achou sobre essas curiosidades? Se gostou, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Curiosidade número 5